A Nath lá do Eldorado tá mandando um recadinho pra filha, que está fazendo aniversário hoje, viu? A linda aqui, ela diz, é aniversário da minha princesa. Olha só, ela manda foto dela, que as alegrias desse seu aniversário perdure por todos os outros dias de sua existência. Existência, parabéns. Então as duas aqui, a mamãe e a filhinha, ela manda um recado lindo, né? Ela tá completando 14 anos, viu? Já tá uma moça. Feliz aniversário. Então a filhinha da Nath, a Nath acho que não me mandou o nome dela, né Nath? Mas tá aí o recado, olha, a sua princesa.